Eu sempre questiono a minha opinião, sempre é assim. Desculpa, não foi... A gente está com a dúvida do IPC, o que tinha mencionado é inquestionável. Eu estou aqui, os jornalistas têm razão. Eu estou aqui de inteligão. O... 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 O Edmundo falou certo, a palavra que ele falou foi questionável. Querendo falar certo ou falar errado, ele falou errado. Ele falou questionável. O fato é que assim, na entrevista ele disse que não vai sair. E assim, a gente pode... Pra que você não manda mensagem pra ele? Se você ouviu em alto e bom tom... Eu não ouvi em alto e bom tom, Edmundo, você não... Mas você não ouviu repeti-lo aqui no intervalo mais de dez vezes? Edmundo, desculpe. Não, você não desculpa. Eu não desculpo porque não é a primeira vez que você faz, Pedro Sérgio. Edmundo, desculpe. Eu não desculpo porque não é a primeira vez. Espera aí.